Oi pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Rosana, aqui do canal Arte Mirac, e hoje nós vamos fazer trabalhos com tema natal. Pegue aí o seu material e vamos começar. Então, para a gente começar, pega a sua massinha aí, para a gente fazer uma caixinha de presente. Você vai sovar a massinha, vai abrir. Vamos colocar a caixinha quadradinha de isopor aqui e vamos subir essa massa. Sobe de todos os lados, assim, 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 e assim também. Ó, forrei em todos os lados. Agora eu vou pegar essa quina aqui, ó, vou fechando assim. Assim, 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 e agora eu vou cortar. Corto rente, mas não deixo beliscar a caixinha, ó. Corta só o excesso. Agora eu dobro a parte que sobrar, eu dobro, assim, forrando a parte de cima. Achato, corto o excesso, somente o excesso. Pronto, a caixinha tá forrada, e agora a gente precisa alisar essa caixinha. Alise todos os lados. A minha ainda tá com o excesso de massa aqui, eu vou tirar. Pronto. Agora, pegue o seu alisador de massa ou algo quadrado que você tiver aí, algo reto, tá? Não precisa necessariamente ser esse alisador. E aí, você vai achatando assim, ó, pra deixar ela bem quadradinha. Pronto. Ficou quadradinha. Agora vamos decorar. Pra decorar, eu vou pegar um pedaço de massa verde, vou abrir essa massa verde, vou juntar aqui na bancada, vou abrir essa massa verde. E vou formar uma tirinha. Se você quiser, você pode deixar a massa secar um pouquinho pra você cortar essa tirinha, tá? Vou cortar uma tirinha pra gente fazer a fita e o laço da caixa. Passei um pouquinho de cola, bem pouquinha cola, e vou colar aqui em cima. Aqui. Aqui. E aqui. Observe se vai ficando retinho. Pronto. Colei. Pode ver, não tá retinho. E aí, eu vou pegar um estilete, uma ferramenta que você possa fazer isso, ó. Ajeitar aqui pra ficar bem retinho. Quando você espera a massa secar um pouquinho, ela é mais fácil ficar retinha. A minha aqui tá bem macia, por isso que ela não ficou retinha, mas não tem problema. Se vai fazer isso que eu estou fazendo agora. Prontinho. Achatei. Quando eu achato, eu tenho que botar a retinha de novo. Pronto. 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 Aqui também. Conforme a gente vai usando a ferramenta, pode observar que vai pregando. A gente tem que limpar, tá? Porque senão você não consegue continuar usando. Pronto. Agora vamos cortar uma tira pra fazer o outro lado dessa fita, dessa caixinha. Ó, quando ela tá mais sequinha, já é melhor de trabalhar. Pronto. Cortei mais um pedaço. Vou ajeitar aqui aquelas partes da tesoura. Pronto. 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 Vou passar a cola. Agora, gente, observe. Eu só passo em um pedaço. Eu não vou emendar, tá? Não vou fazer emenda. Emenda sim. Não vou passar em cima, atravessando não. Pra não ficar grosseiro. Ó. Eu tô colando aqui, pra cá. Até aqui em cima. Aqui em cima eu paro, porque eu vou colocar o laço. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Ó. 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 Prontinho. Se tiver torto, ajeita aí, tá? Quando essa colinha secar, não vai ficar assim manchadinho, não. Vai ficar certinho. Pronto Agora a gente vai precisar de mais uma tira Pra fazer o laço E essa tirinha aqui Você corta na mesma espessura Você pode esperar secar um pouquinho Pra você cortar com estilete também Sua massa fica um pouco seca Pra você cortar com estilete Fica muito bom cortar com estilete Fica bem retinho Pronto Agora pra fazer o laço é bem simples Vamos colocar uma gotinha Vou segurar aqui, ó, de quina Que tá mais durinha Colocar uma gotinha aqui Vou pregar a fita bem no meio A metade da fita Vou colocar mais uma gotinha E daí eu faço desse jeito, ó Eu pego a ponta E seguro E faço um laço aqui, ó Tá vendo? Aqui Agora a mesma coisa do outro lado Vou passar uma gotinha de cola E voltar a fita aqui E voltar a fita aqui Pra esse lado Enchata um pouquinho Corta as pontinhas E aqui no miolo Você pode colocar um brilhinho Alguma coisa Uma pedrinha Uma coisa pra enfeitar Agora vamos pegar um pedaço de massa verde Faz a bolinha Faz a bolinha Fiz um bolinho Quase um bolinho, né? Fiz um bolinho Você vai achatar de um lado Você segura assim e achata, ó Segura a bolinha e achata Não tem problema apertar Olha o jeito que ela vai ficar Essa parte aqui A gente vai rolar, tá? Pra tirar o amassado que ficou Amassado dos dedos Ele vai virar um cone, ó Tá vendo? Virou um cone Vamos achatar de novo Pra ficar certinho aqui Achatar de leve Não precisa apertar tanto agora Olha aí Virou um cone Agora desse cone Deixa eu rolar aqui mais um pouquinho Desse cone Nós vamos pegar a tesourinha Uma tesourinha de ponta E vamos cortar Ó, eu corto aqui Corto de um lado Corto do outro Aí, quando chegar aqui Pertinho de duas Você vai cortar entre as duas, ó Entre as duas Ó, vem uma aqui e uma aqui Vou cortar aqui ao meio, tá? E assim nós vamos fazendo Sempre entre uma folhinha e outra Terminou de cortar? Em cima Vai até o máximo que você puder, ó Aqui embaixo você corta também Onde tiver pontinha que você vê que pode cortar Você continua cortando Pronto Aí formou o pinho e o pelinho Agora eu faço assim, ó Levemente Tá? Aqui na ponta Você coloca o que você quiser Você pode decorar como você quiser Eu vou colocar uma estrelinha Que é o que eu tenho aqui Esse vi Esse Essa decoração de Natal Eu fiz uma live Mas pra quem não pegou Eu tô fazendo aqui E de forma um pouquinho diferente Ó Na pontinha eu coloquei uma estrelinha Agora eu vou pegar um pedaço de massa marrom Um pedaço de palito de dente Palito de palito a dente Esses de bambu Vou forrar nesse palito Forrei Vou tirar o excesso de massa Forrei só assim, gente Normal mesmo Ó Botei a massa Cobri todinho o palito e rolei Tá vendo? E agora eu vou fazer assim Pra ficar bem certinho Ficou assim Agora eu vou pegar um pedaço de massa achatada Que já tá seca Que eu guardo os pedacinhos de massa Como eu já falei Eu tenho um pedacinho assim Seco, tá? E vou colocar Mais um pedaço de massa Marrom aí Uma bolinha de massa marrom Peguei massa marrom Não preciso sovar Porque eu vou Deixar ele todo bagunçado mesmo Vou passar um pouquinho de cola Nessa minha peça aqui achatada Vocês podem usar aí um botão Ou qualquer coisinha que seja redonda É pra fazer a base, tá? Peguei a bolinha Vou achatar aqui Achatar Vou arredondar assim Pra massa ficar bem Bem certinho em volta desse círculo aqui Ó Tô fazendo assim, ó Simplesmente Pronto Agora eu vou fazer um buraquinho aqui no meio Passo um buraquinho aqui no meio Passo cola E vou colocar O meu palito Assim, ó Se você achar que ele tá grande ainda Você pode cortar Tá ok? Agora eu vou pegar A minha tesoura E vou Picotar todinha essa parte aqui, ó Pra ficar toda Parecendo o matinho Só que aqui não é matinho É como se a terra tivesse Fosse terra mesmo Eu faço assim E deixo todo bagunçadinho mesmo No meio também Pode fazer com aquela Ferramenta agulhinha, tá? Que nós fizemos na live Todas as ferramentas Que são bem úteis Pra trabalhar no biscuit Então lá tem essa ferramenta agulhinha Você pode utilizar ela também Pronto, ó Deixei tudo bagunçadinho Fazer mais aqui um pouquinho Ó, só fiz assim Pronto Deixei tudo bagunçadinho Ajeito esse palitinho aqui do meio E agora eu vou encaixar Na minha árvore de natal Peguei minha árvore de natal Vou fazer um buraco aqui nela Vou passar cola E vou encaixar aqui Ficou assim Pra gente terminar de decorar Se você quiser já pode deixar só assim Mas eu vou decorar um pouquinho mais, sabe? Pra mostrar pra vocês E ficar um pouco diferente da que eu fiz na live Ó Vou botar uns pinguinhos de cola Onde eu vou colocar umas bolinhas coloridas Você pode colocar aí miçanga Também dá certo Tem umas bolinhas de massa aqui Que eu sempre deixo prontas Porque são restos de massa aqui Sobram E aí eu vou colocar aqui Na minha árvore de natal Porque, gente São esses detalhes Que fazem a diferença do seu trabalho Tá? Tem miçanga aqui também Batia na miçanga Esse é um outro modelinho De arvorezinha de natal Que fica muito fofo Pra você decorar Suas coisinhas de natal Para o próximo acessório Vamos precisar de três cores Sobe as três cores E vamos fazer uma minhoquinha deles As minhoquinhas Elas têm que ser Todas na mesma espessura De preferência, tá bom? Se você não tiver O alisador de massas Você faz assim com a mão Só com o peito da mão Tá bom? Vamos fazer isso com as três cores Pronto Temos aí as três cores Agora você vai pegar Essas três cores Vai unir assim, ó A ponta Vai deixar juntinho Assim E vai enrolar Vamos enrolar Assim Com cuidado Deixa as três Juntinhas E só vai rodando Essa mão aqui Pronto Acabou aqui Porque a minha vermelha Acabou Arrolei E agora eu vou Fazer assim Pra elas Ficarem juntinhas Olha aí Como fica bem bonitinho Agora você vai pegar Os pedaços E vai fazer Um Cabinho de guarda-chuva Dessa forma aqui Você só vai enrolar a pontinha Encurvar a pontinha E vai fazer isso Ó Encurva a pontinha E corta Fica uma bengalinha Com essa daqui Que sobrou Eu rolo Faço ela Mais fina Um pouquinho E faço A mesma coisa Faço o cabinho Mais um cabinho E se você quiser Também ela mais Achatadinha Depois que você Fizer Só é você Achatar Com o seu alisador Assim Que fica bem Bonitinho também Eu gosto de achatadinhas Prontinho Olha só Como ficou O nosso presentinho De Natal Se você quiser Você pode também Decorar aqui Com bolinha Com galinhas Tá Da cor que você quiser Também Vai ficar bem fofinho Tem também A bengalinha E tem também A árvore de Natal Em miniatura Gente Lembrando Que esse trabalho Vocês podem fazer Também tamanho grande Dessa mesma maneira Corta o isopor grande Faz o quadradinho A bengalinha Faz também Com uma espessura Mais grossa Que vai dar o maior E o modelo De fazer a árvore Também a mesma coisa Só que ao invés De fazer Só com massinha Porque essa aqui É mini Você vai fazer Com cone Tá bom Pra encher E não gastar Tanta massa Assim Se você quiser Aprender Como faz O boneco De neve Olha só Bonequinhos de neve Nós temos live Ensinando Como fazer Esses bonequinhos Tá joia Vai ter mais Nos próximos vídeos Com tema natal Espero que vocês aproveitem Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau